Eu vou dar um negócio pra vocês aqui A minha mãe me fazia comprar roupa Em uma loja chamada Gordo e Cia E ela queria Que eu entrasse feliz Que alegria, vamos comprar roupa na Gordo e Cia E eu não entrava feliz naquele lugar Porque o gordo era a gente E a companhia era o magro que tava lá Quando você chegava lá, tinha o magro segurando a roupa Fazia, tá bom? Então aquele gordo número um, tá bom E você vai perceber O provador era muito pequeno Se eu ficasse lá e morresse, era o caixão Pode enterrar Aí minha mãe aparecia com uma roupa desse tamanho Ela falava assim, aí filha Serve, eu falei, serve Pra botar na sua mesa Muito obrigada galera Tchau 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 Tchau